Autorizou, Josafá Lima, bola rolando da saída a equipe do Autos, Antônio Dib de Moraes. Começa o jogo 4 de julho e Autos Campeonato Piauiense, temporada 2024. Josafá Lima, Caio Vinícius e o Isaac, levando a emoção pra você. Olha, o Autos chegando perigosamente e vai sair do gol, goleirão. É, berbão, goleirão do 4 de julho pra fazer a defesa, barata, Ed, com um tapa o Ed limpou dois. Tentou, pra Ted Love a posição é legal, aí Ted, chegou, cruzou, perigosamente apareceu a defesa do Autos pra cortar. E aí já deve ter público, aí a cobrança de falta, é, camisa número 10, Jonathan, bateu no meio do gol. Aí vem o Autos, chegou, o cruzamento, o desvio de cabeça. O Juan chegou na frente do PPO. E por pouco, não abre o placar. Você rever novamente o cruzamento do meio da área e o Juan na velocidade, na força, chegou na frente do zagueirão do 4 de julho. Aí a cobrança de falta, perigosa, o João tava ali. Desarmado agora, chegou. O Autos chega no mano a mano, na velocidade. Carregou o tiro pro gol, bateu fraquinho ali no meio. E o João Vitor pegou. Barata. É, o 4 de julho vai se comportando bem, hein. Ed, Ted Love, vai bater pro gol. E o goleirão careca faz a defesa. 1.500. Será muito ousada essa meta? Já temos 1.300, né. Olha o cruzamento do meio da área, careca, sai pro gol. Leandro Amorim quase arranca a camisa do Igor Reis agora. Aí o escanteio por baixo, cobrou. Tira a defesa. Também cinegrafista do Diário de Peripiri. Olha o Autos chegando perigosamente, vai pintar o primeiro, sai do gol. O goleirão João Vitor. Olha só o time do Autos, Roger Gaúcho sai do gol. É espetacular a defesa do goleiro do 4 de julho, o João Vitor. O Rogério dispensa comentários. Olha o Autos chegou perigosamente. E João Vitor de novo, mas não valia mais nada. Impedimento, mas a defesa do João já garante que o cara é fera. Olha aí, tá realmente à frente, mas olha aí, sai preciso. Fecha o ângulo. Mais uma defesaça do goleiro do 4 de julho, o João Vitor. Aí o Autos chegou perigosamente o cruzamento. O Roger! Não, Roger Gaúcho! Não é assim. Você revê o lançamento. Olha o Roger. Que é isso, hein? De primeira. Vitor, pra Ted, dentro da área. Chegou, gingou, driblou, cruzou. Vai pintar o gol. Salva a defesa do Autos. Mas não valia mais nada. Aí vem. Olha só a jogada, o tiro pro gol. E a defesa do João Vitor. Olha o Autos chegou, carregou de tiro pro gol. Desviou, vai fazendo. Nas mãos do goleiro. João Vitor. Deus deu total apoio pra que a gente possa levar na transmissão. Juan, bateu pro gol! Defesaça do goleiro, o João Vitor, na ponta da luva, José Falimã. Olha que defesa. O Juan chegou. Nossa, essa bola tinha endereço. A falta é perigosa. Ted cobrou! E o careca dá um tapa nela. E evita aquilo que seria o gol da equipe do 4 de julho. A bola sai, minha de fundo. Xandão. 11. Olha só o time do Autos. O lançamento. Chegou perigosamente da ponta dentro da área. Vai pintar o primeiro. Driblou o goleiro. Vai entrando e é gol! 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 E do Autos! E Jonathan, camisa de número 10. A infiltração no meio da defesa do 4 de julho não tinha impedimento. E o Jonathan, sozinho. Ele e o João Vitor não teve dólar em piedade. Com categoria, se livrou do de goleiro da equipe do 4 de julho. E você revê no replay. E bota lá dentro. Agora, aos 42 minutos da etapa final, o 4 de julho tem zero. O Autos tem um. Um golaço, o José Falimã. Do Jonathan, camisa de número 10. Botou na rede. Aí o levantamento do meio da área. O desvio de cabeça, a defesa corta.